Antônio Brum falando sobre a preparação do Grêmio para o Clássico Grenal e tudo o que está acontecendo, dizendo que eles estão muito focados, que a preparação é boa, nada absurdo até então. Mas daí ele avança dizendo o seguinte, e o questionamento era, o Inter joga contra o Fluminense e se isso de alguma maneira impacta? Não. Nem o fato de ter um jogo do Inter agora, tão pouco o resultado desse jogo, vitória, derrota, empate, classificou, não classificou, vai mudar a preparação do Grêmio. O Grêmio não muda o seu jeito de se preparar. E não teve lá internamente nenhum tipo de recomendação. Olha, a gente precisa que aconteça isso e isso e isso. Óbvio que o Grêmio não quer que o Inter esteja na final da Libertadores por outros motivos, mas que a preparação para o Clássico, o jeito que o Grêmio vai jogar, se vai colocar titulares, reservas, se o Renato arma o time mais para frente ou mais para trás, isso absolutamente não tem nenhum impacto segundo o próprio dirigente gremista. Questões sobre o Campeonato Brasileiro. O dirigente admite uma oscilação, que eu acho que fica difícil não colocar, que o Grêmio de fato oscilou nos jogos fora de casa, melhorou nos dois últimos fora, que pelo menos pontuou. Mas o jogo a lamentar mesmo é o duelo contra o Botafogo em casa, que na visão do Antônio Brum, o Grêmio jogou melhor, o Grêmio foi mais, merecia a vitória, ele falou exatamente esse termo, merecia a vitória aqui na arena e não conquistou. E na sua projeção, se o Grêmio tivesse vencido o Botafogo, era 3 a mais para o Grêmio, 3 a menos por ele e automaticamente estaria uma rodada direta de conquistar a liderança do Brasileirão. Até não é bem isso, tá? Mas, enfim, o fato é que tira 3 o Botafogo, estava 5, o Grêmio automaticamente ficaria com mais 3, então teria dois pontinhos ainda. É, aí sim, tendo essa situação, estaria mais perto, pelo menos, de conquistar essa... aproximaria, né? Não teria passado, mas estaria, como ele disse, eu acho que é mais ou menos esse cálculo, mais ali coladinho, aí teria que torcer para outros tropeços. Sobre a campanha, bom, a campanha de todo mundo é oscilante, a não ser o próprio Botafogo, que fez um primeiro turno fora da curva, mas que agora já estabilizou. Não é que o Botafogo tá, meu Deus do céu, o Botafogo... Não, o Botafogo normalizou. É mais ou menos essa a linha de raciocínio do dirigente. Eles estavam fora da curva e agora eles estão perdendo e ganhando, empatando, como todo mundo. A sequência de só vitórias é que não era uma coisa normal e tudo mais.